Todos nós sabemos que uma das únicas, aliás, o único ser vivo que a gente tem a capacidade de encontrar no céu, no espaço, na lua, e agora chegando quase em Marte, ou no fundo do mar, bem na profundeza, no gelo do Ártico, ou no deserto do Saara, é o ser humano. E a gente consegue essa capacidade, essa proeza de viver em todos esses ambientes, com suas dificuldades, porque nós temos a capacidade de adaptar o meio ambiente, adaptar o espaço, contornar as dificuldades e produzir um ambiente que nos admita a possibilidade... Swellen? Que nos admita a possibilidade de conviver com todas essas adversidades. Então, essa qualidade do ser humano, que é, de algum modo, uma qualidade instintiva, afinal de contas, a gente, desde a origem primitiva, já descobriu a forma de adaptar o ambiente ao nosso favor, Ela também é uma necessidade nos dias atuais. Está apto a mudar o rumo da nossa vida, trabalhar uma preparação, uma formação para desenvolver dentro de uma área, e de repente você ser demandado a atuar em outra, Está virando a rotina do povo brasileiro. E eu falo isso por experiência de casa. Eu tenho quatro filhos, meu mais velho tem 28, o segundo 26, o terceiro 24, e minha filha chegando aos 13 anos. Então, esses mais velhos que estão no universo da busca do trabalho, os dois mais velhos já estão trabalhando, o que eu percebi da exigência do mundo deles é exatamente isso, a adaptabilidade. Eu estava conversando outro dia com algumas pessoas, na verdade, foi na mesa do café lá em casa, e explicando para meu filho o impacto que eu tinha com ele sobre essa questão de emprego. E eu disse para ele, olha filho, quando eu era pequeno, que a televisão chegou no Maranhão, bom, tá, tudo bem, quando eu nasci não tinha nem televisão, né, a gente já foi vendo televisão com o passar do tempo, 53 anos, 1967, regime militar, o Maranhão ainda em desenvolvimento. Mas o certo era que quando a televisão chegou e trouxe uma perspectiva de futuro para a gente, a perspectiva que tinha, as carreiras profissionais que demonstravam um destaque enorme, era ser, por exemplo, piloto de avião da Varig e VASP ou gerente de banco do Brasil. Eram os status, as profissões de status, a profissão de destaque, você exercer uma dessas funções, era ser uma conquista de vida inteira. Com o passar do tempo, outras alternativas foram surgindo. Quando chegou o meu momento profissional, e ele foi coincidente com a Constituição de 88, em que os serviços públicos ganharam valorização, só para a gente ter ideia, antes da Constituição de 88, até professores de escolas municipais, professores de alfabetização, sequer tinham exigência de serem formados. Bastava que tivesse o dom e a dedicação, o que não é pouca coisa, afinal de contas, a gente sabe que dar aula para crianças ensinar a alfabetizar é uma exigência de vocação, de destinação muito nobre, muito difícil, muito árdua, e eu sei isso porque vi minha mãe lutando muito para alfabetizar pessoas, desde adultos até crianças. Mas o certo é que na minha época, a grande busca profissional era entrar numa carreira de Estado, ser um servidor público, e esse era o foco. Quando hoje meus filhos buscam uma oportunidade de mercado, e eu falo da minha experiência sugerindo para eles essa opção, A primeira coisa que eles respondem para mim, com muita tranquilidade, é, pai, por favor, fazer a mesma coisa todo dia por 20, 30 anos, não é algo que nos agrada. A gente quer desafio, a gente quer variação, a gente quer mudança. E aí é que entra o tema da nossa conversa hoje. Se nós somos, e vocês em especial, uma geração que encontra desafios das mais diversas formas possíveis, é necessário que vocês, então, compreendam que para que esses desafios sejam possíveis de ser enfrentados, Nós precisamos, profissionalmente, ter a qualidade da adaptabilidade, ter a flexibilidade. Existe uma palavra que eu aprendi nesses livros sobre empreendedorismo, que eu achei muito interessante. Chama-se, é, é, pivotar. Eu fiquei tentando entender o que era pivotar. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas pivotar é quando eu inicio um investimento numa direção e percebo que eu não estou conseguindo seguir adiante. E, de repente, eu dou uma virada de 180 graus e mudo toda a minha área de atuação. Por exemplo, caso clássico da pessoa que montou uma estrutura de loja de venda de livros, e, de repente, se viu na necessidade de transformar aquele espaço numa lanchonete. Ou seja, ele saiu de um ramo todo para o qual se preparou, mas percebeu que o mercado pedia alimentação e ele mudou e seguiu e foi bem sucedido. Então, essa capacidade de mudança, ela exige, questionavelmente, coragem. Você, normalmente, começa a se estabilizar, você não quer arriscar. Ah, eu estou sofrendo nessa estabilidade. Eu sei, mas mudar não é fácil. Então, é necessário que você tenha, efetivamente, a coragem de conhecer, de reconhecer que, eventualmente, um lado não está bom e você pode seguir para o outro. Mas não é só coragem. Afinal de contas, se coragem valesse toda a garantia para o sucesso, a gente veria que muitas pessoas que são dedicadas, são esforçadas, deveriam estar no topo e, infelizmente, não alcançam nisso. E aí entra o momento em que vocês estão vivendo. Uma vez eu estava lendo mensagens, eu faço parte de alguns grupos, grupos de mediação, grupos de conciliação, grupos de oportunidades de emprego, essas coisas, e vi uma frase que me chamou muita atenção. Sorte é a conjugação de oportunidade com competência. A gente tem uma ideia de que as coisas podem acontecer vindas do espaço, do etéreo, como se alguma coisa estivesse destinada a surgir para transformar nosso mundo. Mas ela até pode aparecer. Mas ela só vai ter impacto se você tiver preparação. Se você souber aproveitar essa oportunidade com as habilidades que você possui e utilizar esse momento para construir o seu novo caminho, o seu destino. Então, esse momento de aquisição de habilidades, de aquisição de competência, é o momento que nós estamos vivendo enquanto estamos trabalhando a formação profissional. E aí é que entra um tema que é necessário a gente rediscutir. Quando a professora Suelen perguntou quais são as habilidades que devem influir na vida profissional, eu me lembrei de um tema que me agrada muito. Eu gosto muito, estou só procurando aqui a imagem, que é o tema da competência geral da base nacional comum curricular. Eu gosto muito dessa ideia, porque o que aconteceu? A educação, ela encontrou, em primeiro momento, o trabalho de capacitação profissional a partir do conhecimento. Então, a ideia do conhecimento, da grandiosidade de conhecimento, era, em princípio, a habilitação única que servia para dizer para alguém que ele estava competente e habilitado para executar uma função. E, inegavelmente, isso é válido. E, por isso, toda a nossa educação foi baseada nisso, na aquisição de conhecimento. Tanto que nós valorizamos uma ideia do especialista, daquela pessoa com profundo conteúdo, estudos minuciosos sobre determinado tema. Isso foi um valor extremamente importante de formação de pessoas. Mas só que isso daí, que em alguns momentos a gente associa com o nome de... de medição do QI, né, da quantidade de inteligência, ele, com o tempo, passou a se demonstrar insuficiente, porque quando eu tenho uma visão profunda, quando eu tenho uma visão intensa sobre uma limitação, eu passava a ter dificuldades de enfrentar os desafios quando havia variação da minha preparação. Quando, de repente, aquilo que chegava a mim me transformava, me pegava desprevenido ao enfrentamento. E aí, a gente passou a incluir na avaliação de competências de habilidades, aliás, na avaliação de competências, o conceito de habilidades. Ou seja, a capacidade que a pessoa tinha, não apenas de conhecer, mas de saber manusear o conhecimento, de saber integrar esse conhecimento sobre determinado tema com outras informações, com outras áreas, e fazer um conjunto de trabalho que levasse a uma resposta que seria esperada, uma resposta desejada, uma resposta que atendesse a demanda que ele recebia. E aí, percebendo isso, as pessoas que lidam com a formação, com a educação, começaram a perceber que já era, desde o início, ainda no ensino de base, que já deveria se implantar nas novas formações dos estudantes do presente, profissionais do futuro, essa variação de competências, essa variação de habilidade, associada ao conhecimento, associada à capacidade de saber das coisas, a capacidade de também usar desse conhecimento para construir para além do limite da informação ou buscar de fora conteúdos que fortaleçam o conhecimento que já estava absorvido. E aí, eu encontro, na Base Nacional Comum Curricular, que é a base da formação do ensino fundamental e médio, as dez competências gerais. E elas são, um, conhecimento, dois, pensamento científico crítico e criativo, três, senso estético e repertório cultural, quatro, comunicação, cinco, cultura digital, seis, autogestão, sete, argumentação, oito, autoconhecimento e autocuidado, nove, empatia e cooperação, e dez, autonomia. Então, Suelen, respondendo à sua indagação, eu diria que as habilidades do profissional do futuro, ou as habilidades, perdão, do profissional do momento, que já é a habilidade do profissional do momento, envolve esse conteúdo. Por exemplo, eu sou estudante de direito desde 1985. Eu fui advogado por sete anos, sou juiz já faz 24 anos, lido com direito em continuidade, e sempre discutindo, mas hoje, a demanda que eu recebo de gestão, de administração, de construção de alternativas de solução, de articulação para construir respostas fora do direito, para dialogar com as partes e buscar conciliação numa audiência, ela me exige menos da cultura jurídica e mais de outras habilidades que me permite, talvez, agora, nesse momento, estar conversando com vocês. Então, é importante que a gente perceba isso. A gente está vivendo o tempo da adaptabilidade. E esse tempo da adaptabilidade, ele nos pega de um jeito tão cruel, tão forte, tão repentinho, que, de repente, a gente percebe que todos os planos que nós temos na vida eventualmente se transformam. E é interessante que, normalmente, a gente via isso na individualidade. Eu olhava isso a partir das minhas necessidades. Eu olhava isso a partir das pequenas coisas que eu ia acompanhando. E, de repente, eu percebo que a ocorrência da pandemia, que é marcante, inquestionavelmente, porque ela é radical, ela é imediata, em um ano ela transformou tanta coisa, porque as transformações nunca param. Elas estão ocorrendo a todo tempo. Mas a pandemia mostrou bem rapidamente como tudo se transforma. E ela é um marco legal para a gente perceber, apesar, claro, de todo o drama que ela trouxe, quantos de nós não perdemos parentes, pessoas amigas, pessoas queridas, quantos de nós não nos sentimos, digamos, assustados. Eu, particularmente, me senti muito mal pela minha ignorância. eu nunca me senti tão ignorante como no tempo da pandemia, porque todas as ideias que eu tinha sobre proteção de saúde se esvaíram, a referência que eu tinha, pessoas idosas são mais vulneráveis, sobreviveram, pessoas saudáveis, atléticas, pessoas que se alimentavam bem, pereceram. Então, todos os nossos conceitos foram abalados e a gente ficou sem saber o que fazer. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é a radicalização do momento. A ideia de mudar de uma hora para outra com tanta rapidez como a pandemia nos obrigou. E isso mostrou para muitos de nós essa tal da adaptabilidade. Tanto é que não sei se vocês tiveram experiências anteriores de um bate-papo como esse por vídeo em tempo antes da pandemia. E, ao contrário, por não ter esse hábito, esse costume, quantas vezes perdemos a oportunidade de conversar, assistir, falar com pessoas que não podiam se deslocar para estar próximo da gente porque as agendas sempre tinham dificuldades de encontro, de acomodação. Então, é um momento radical de transformação. Mas esse momento radical de transformação só é marcante por ser radical, mas ele não é exclusivo. Nós precisamos entender isso. Nós não estamos transformando de março de 2020 para cá. Nós estamos transformando há bom tempo e precisamos compreender que a transformação aconteceu. historicamente, a gente vai ver a velocidade da transformação pela economia. Durante muito tempo, o homem primitivo era simplesmente coletor. Ele pegava frutas, ele caçava e se alimentava disso. Depois, ele inicia a agricultura e isso dura um bom tempo. Mas aí, chegam as máquinas, ele vai para a cidade, começa o artesanato, chegam as máquinas, começa a indústria, chegam as máquinas, ele vai para o comércio, para os serviços, chegam as máquinas, ele vai para a interação com a tecnologia, que é o momento que nós estamos vivendo hoje. o que está no universo de transformação lento, que vinha com algum grau de lentidão e a gente tentava compartilhar expectativas, olha, a máquina está aí, mas eu tenho meu espaço, a máquina está aí, mas ainda precisam de mim, a máquina está aí, mas eu posso fazer a diferença, em muitas áreas de profissão está acabando. A competição entre um médico e uma máquina na leitura de um resultado de um exame de margem, a máquina está ganhando. Se nós entendermos que um dos temas mais sensíveis, profissionalmente falando, está ligado, associado à saúde humana, e a gente percebe que começa a competir com a máquina, a gente fica imaginando que o universo está adiante. Eu comprei, estou esperando chegar, estava assistindo a uma videoconferência e comprei um livro de um juiz de Santa Catarina em que o tema é Construindo o Robô Juiz. E essa informação é novidade, talvez, para alguns de nós aqui no Brasil, mas já na Finlândia, já existem robôs decidindo. E vocês estão pensando que nós estamos falando só da justiça pública, mas o universo de justiça privada está surgindo. Se você já comprou no eBay, se você já comprou no Mercado Livre, se você já utilizou os serviços como o Uber, você vai encontrar em alguma dessas, desses modelos de negociação eletrônica, que não tem dimensão territorial, que não tem dimensão por país, que não está limitado na regra de um país, por exemplo, ter um sistema de locação de imóvel pré-temporada, o Airbnb, em que é possível no Brasil eu alugar para uma temporada de viagem um apartamento nos Estados Unidos, que é de propriedade de uma pessoa que mora na Ásia. e aí nós temos três continentes, três países, melhor dizendo, envolvidos num dilema que quando eu voltar para o Brasil, se eu tiver um problema e for usar a justiça tradicional para resolver, ela não vai me servir, eu vou precisar usar uma justiça alternativa, que é a justiça disponibilizada no sistema informatizado. Então, nós já estamos vendo, saúde, tecnologia, tecnologicamente atuando. Nós já estamos vendo o direito com investimento tecnológico, nós estamos vendo algumas outras áreas de profissão com a intervenção da tecnologia. Então, qual é a nossa expectativa? Como é que nós vamos conseguir trabalhar esse universo? E aí surge uma necessidade de compreensão. Tem um livro, eu gosto muito dele, chama-se O Fuse e o Tec. É um livro de um autor americano em que ele fala sobre a necessidade das pessoas da área de humanas poderem subsidiar as pessoas das áreas técnicas na construção de tecnologia para o bem da humanidade. Olhem só como a gente mudou um pouco o nosso conceito de viver. Até algum tempo atrás, a gente trabalhava com um conceito chamado exploração. Exploração era algo bastante tranquilo. Eu explorava minério de ferro, eu explorava a potência de água, eu explorava a área verde para virar área agricultável, eu explorava o potencial de funcionamento da indústria e não me preocupava com a poluição. Eu explorava o espaço marítimo como um espaço para depósito de lixo, para depósito, para despreocupação com vazamento de petróleo. Então, esse conceito, exploração, hoje, perdeu espaço para um conceito chamado sustentabilidade. A sustentabilidade significa que eu não parei de explorar, mas o meu objetivo é uma exploração responsável. É uma possibilidade de eu trabalhar a capacidade de benefício que algo pode me dar, mas sem promover nele o extermínio de capacidade, porque senão eu vou deixar para o futuro o vazio, a ausência de oportunidade de exploração. Por exemplo, se eu acabar poluindo todo o oceano, eu vou colocar o futuro da humanidade em risco de sobrevivência de alimentação. Então, a sustentabilidade é um conceito que chegou para a nossa vivência. Mas ele não é um conceito só biológico ou só voltado na ecologia. Ele é um conceito para diversos espaços de vivência que a gente tem. A gente tem uma necessidade hoje muito importante de uma sustentabilidade de convivência harmônica. Nós estamos vivendo tempos de conflitos interpessoais muito severos, conflitos de dificuldades de relacionamento humano. Então, dentro desse campo, dentro desse espaço, essa sustentabilidade de convivência social abre um espaço profissional que os alunos da FAP, que são focados nas ciências humanas, podem desenvolver e encontrar seu espaço profissional. A professora Sueli nos disse que quando abro a boca é difícil.